A Comissão da Mulher tem a função de receber, avaliar e proceder às investigações e denúncias relativas às ameaças dos interesses e direitos da mulher, em fiscalizar e acompanhar os programas governamentais e não governamentais de políticas públicas para as mulheres, em trabalhar em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e assegurar o cumprimento das políticas públicas dispostas na Lei Maria da Penha e demais legislações vigentes. A vereadora Mariana Conte, presidente da Comissão da Mulher, pretende dar uma continuação aos trabalhos desenvolvidos nos últimos dois anos, mas também avançar em outras questões. Tem uma série de trabalhos iniciados que a gente vai precisar dar consequência, levar à frente, questões que não estão terminadas ainda, mas ao mesmo tempo acredito que o próprio momento exige que a gente consiga fazer mais coisas, mais atividades, porque tudo afeta as mulheres, né? Política urbana afeta as mulheres, moradia é uma questão importante na vida da mulher, transporte é uma questão importante na vida da mulher, saúde, educação, todas as questões na nossa cidade afetam as mulheres. Além da Mariana Conte como presidente, a comissão é composta pelas vereadoras Guida Calisto, Débora Palermo, Paola Miguel e o vereador Gustavo Peta. As dificuldades impostas pela pandemia são pontos que serão debatidos. Eu vejo como uma continuidade, mas num patamar superior. Nós temos alguns desafios, desafio da pandemia que está afetando a vida das mulheres, as mulheres são a maioria das empregadas, no período de retomada, naquele breve período de retomada, o retomada do emprego foi menor para as mulheres, então as mulheres são maiores empregadas e a retomada mais lenta. Nesse momento crítico da pandemia, em que nós estamos aí chegando a uma situação de adoecimento dos profissionais de saúde, a maioria dos profissionais de saúde são mulheres, nós estamos numa situação em que as mulheres que cuidam dos doentes, Então a gente está numa situação, é uma situação grave, o fim do auxílio emergencial, mas eu acredito agora com uma bancada de mulheres fortalecida, acredito que nós, e com o movimento de mulheres também muito fortalecida, junto com o movimento feminista, junto com o Conselho da Mulher, com os coletivos, vai ser muito interessante a gente dar continuidade e melhorar esse trabalho.